E aí, Rogério, Tour 2017, pipoco, pipocando aí, tipo, fazendo shows no... O Simão não tem, mas o pensamento dele tá aqui. Estamos aí rumo aos 10 anos, rumo aos 10 anos. Pipoco. Aí, ó, o Betinho veio e deu azar. É, ó. Vamos agregando aí o pessoal que é pro... Espetinho de presunto, mestre. Espeto de presunto.